Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer o desafio Roleta de Slime Sabotado Pessoal, a gente vai fazer um slime bem fofinho, bem bonitinho, com 3 ingredientes que a gente vai escolher É verdade, só que depois a gente vai pegar esse slime bem bom, bem bonitinho que a gente vai fazer E vai colocar mais ingredientes, só que quem vai escolher esses ingredientes, ó, é a Roleta Será que ela vai sabotar o nosso slime? Tão bonitinho! Ele ainda nem existe, mas eu já sei que eu vou contar tanto dele O que será que a Roleta vai fazer com o nosso slime, pessoal? Se vocês quiserem descobrir... Vamos nessa! Mas antes, a gente vai dar um tempinho pra vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então, mãe, vamos esperar! Vamos esperar! E aí, já inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar! Mas... Mãe, quem começa? Já sei! Vamos fazer Jockey em Poe! Tá bom! Jockey em Poe! Jockey em Poe! Ganhei! Eu ganhei! Significa que eu vou começar fazendo o meu slime bem fofinho com os ingredientes que eu vou escolher Deixa eu ver... Três ingredientes, hein, pessoal? Um, com certeza vai ser o ativador O outro, deixa eu pensar... Com certeza vai ser alguma cola Será que eu pego a cola branca? Não! Será que eu pego a cola transparente? Eu gosto com cola transparente, fica bem bonito, né? Ainda mais colocar uma lantejoula Mas eu acho que eu vou pegar... Vou pegar essa cola azul com glitter E ainda posso escolher mais um ingrediente Que vai ser... Alguma dessas lantejoulas Eu vou pegar essa daqui de estrelinhas, Mimi Vai ficar igual um céu Boa ideia, mãe! Ai, vai ficar muito bonito Gostou dos meus ingredientes, Lenê? Sim! Você acha que o meu slime vai ficar bem bonito? Sim! E você acha que a roleta vai estragar o meu slime no final? Sim! Tô brincando Eu já não gosto dele Tô brincando, mãe, eu tô brincando Tá bom, vamos logo preparar, né? Tô muito curiosa pra ver como ele vai ficar Porque eu acho que vai ser o slime mais lindo da minha vida Pessoal, eu escolhi essa cola azul Olha que linda a cor dela, é maravilhosa Muito linda, mãe! Meu slime vai ficar perfeito Uh! Ainda tem um pouquinho de cola Mas eu vou deixar aqui no cantinho escorrendo E já vou colocar esse empeitinho lindo que eu escolhi, pessoal São mini estrelinhas, olha só Eu amei! Caiu de uma vez! Uh! Olha que bonito! Agora vamos misturar Eita, que as estrelinhas até sumiram Mas tudo bem Tá bonito mesmo assim, vai Agora, ativa a dor Acho que eu pus muito Oh, mãe! Eu vou começar estragando, né? O slime sabotado pela própria mamãe Nada esperta, nada esperta, pessoal Tomara que a roleta, ao invés de sabotar o meu slime, salve ele Pessoal, olha só como ficou o meu slime Ele é meu bebê Eu coito muito dele Eu não quero sabotar ele Pois é, né, mãe? Mas é o desafio A gente não pode parar o vídeo agora? Bom, pessoal, foi isso Não A gente faz um vídeo assim A gente fez um slime Não Fizemos um slime lindo Não Vai, mãe, minha vez Tá bom, sua vez E aí, bebê, já sabe o que você vai escolher aqui? Sim Pessoal, já que a roleta vai colocar um monte de ingrediente no meu slime Eu vou fazer um slime bem básico Cola branca Hum Ativador, óbvio Sim, cola e ativador são muito importantes pro slime, né? E creme de barbear Ah, vai ficar fluffy Aham Que esperta Depois qualquer coisa que sair aqui não vai estragar seu slime Aham Já o meu Eu me sabotei mesmo Aham Tudo bem Agora você tá rindo Mas a roleta ainda vai decidir quem que ganha esse jogo É verdade Sem dizer que tem a opção de troca, né? Vamos logo ver o slime da Lelê? Vamos Ok Uh, pessoal Eu acho que eu exagerei Ups Agora eu vou pôr o creme de barbear Ok Acho que eu exagerei de novo Ups Pessoal, eu vou misturar Tá bem branco, né? É, eu tô fazendo um slime básico Você foi muito esperta, viu? Hihi Eu achei Pessoal, já tá ficando fluffy Pessoal, meu slime tá muito macio, ó Deixa eu ver Uh, troca, troca, troca Ah, caiu, troca Troca, troca Tá muito macio, Lelê Parece um slime de nuvem É, esse é o tema O tema nuvem E o meu é tema céu Vamos juntar os dois? Não Hihi E pessoal, o meu estica muito, olha O meu também Tô aqui não Pessoal, agora chegou a hora de colocar a roleta pra trabalhar E... Será que ela vai estragar muito o nosso slime? Não Tomara que não Bom, Lelê, sua vez Tá bom Não, sua vez Tá bom, né? Eu que comecei Eu que continuo agora como primeira Primeira Se dá bem Primeira Ah, se dá Ou não Quem sabe eu consigo Grande barbear Tomara Grande barbear Por favor, Lelê Tô torcendo pra você, mãe Obrigada, filha Até porque Pode ser que caia a troca, né? Então, 3, 2, 1 E já Grande barbear Minha mãe Grande barbear Minha mãe Grande barbear Não sei que não Tudo bem Eu olho por você Troca A roleta é minha amiga A roleta é minha amiga Não 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 Primeira rodada Não Não Ah, sim Não Mãe Mãe Regras São regras Põe o bebê aqui Eu tenho um slime que estinga Eu não sei esticar o slime Eu cheguei a essa conclusão, ó Até o slime que estica Eu consigo estourar Bom Sua vez de girar a roleta, Lelê Uh Ela sabe Ela não sabe esticar o slime Boa sorte, filha Troca, 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 troca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Troca, troca, troca Troca, troca 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 Uh, quase Cola transparente Cola 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 Transparente Agora eu vou colocar Cola Acho que você vai ter que tirar ativador de novo depois, Lelê É Tava indo tão bem, meu bebê azulzinho Eu gostava dele Não deveria ter trocado Mas é a roleta que manda Acho que já tá bom, né? Tá Tá bom Lelê, que meleca que você fez no meu slime bebê azul Vai continuar misturando até virar uma coisa só ou vamos partir pra próxima rodada? Próxima rodada, por favor Que sou eu Troca, 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 troca Agora você vai ver Troca, troca Troca Um, dois, três, um, já Troca, troca, troca Direi forte, hein? Troca, troca, troca Vem, sei, eu quero... Sei lá Tinta, tinta é bom Tinta, 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 tinta Troca, troca Amarelo, amarelo Tá chegando pra sempre Oi, oi, oi Oi, oi Aria, papel, troca, cola, isopor 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 Que a Lelê adora isopor Vai ficar tão lindo, tudo branquinho Meu bebê de engombel, de engombel Tá nevando no slime É inverno no reino dos slimes Muita neve Que tal, Lelê? Tão cuidando bem do seu bebê? Sim Acho que já tá bom, né? Já Olha, pessoal, que legal que ficou Tá muito bonito Mesmo sendo todo branco, tá muito bonito Bom, esse slime já tá pronto A gente já pode encerrar o vídeo, né? Não? Não, tem mais rodadas Aham Então vamos logo pra próxima, vai? Ok Pode ir, Lelê Troca, troca, troca Ativador, ativador, ativador Ativador Troca, troca, troca Cola branca, areia, papel, troca Cola transparente, isopor, muito glitter Muito glitter Isopor 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 Nesse slime azul, hein? Eu gostei Ainda bem que eu não gastei todo o isopor, né? Na minha rodada É Ai, que bonito, Lê Quem sabe no final deu certo? Será? Seu slime sabotado tá bonito O meu slime sabotado nem tá sabotado É Pelo menos por enquanto, né? Pronto? Sim Minha vez? Aham Então, vamos lá Troca, troca, troca Troca, troca Troca, troca Tinta, troca Tinta, troca Tinta, troca Tinta, troca Amarelo, amarelo E quem? Amarelo a troca Troca, amarelo, troca Tinta, amarelo Vai escolher tinta amarelo Só porque você deseja o amarelo Vê ouvir o自己 amarelo Troca Au, au, au Troca Papel Troca Cola transparente Isopor Isopor Esse slime quer ser branquinho, 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 bem branquinho, como as nuvens lá do céu. Bom, não tem muita novidade, né? É só mais isopor e mais isopor. Acho que já tá bom, né? E agora é só misturar. Isso é tão legal. Não teve muita novidade? Então, próxima rodada, Lelê. Tá bom. Tô torcendo por você, pra você tirar o ativador. CHice. Nossa, ele pegou meu velocidade agora. Ativador, ativador. Isopor, cola transparente Cola transparente Cola transparente Não, 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 não Sim, sim, sim Por isso chama O desafio do slime sabotado Sabotado pela roleta, né? O dela, porque o meu, ó A roleta é minha melhor amiga hoje Não Porque não tem jeito, né, Lelê? É Pronto Agora mistura Mistura Ai, ai Nossa Que que é isso, Lê? Você chama isso de slime? Esse é seu slime que você fez, mãe Era, a gente trocou, né? Não, a gente só trocou pra você cuidar um pouquinho do meu Mas a coisa é voltar pra mim Entendi, aí eu tô cuidando do seu e você tá fazendo isso com o meu É porque é a roleta que tá cuidando dos nossos slimes Essa roleta, viu? Cuida direitinho do slime dela também, roleta Minha vez, né? Sim 3, 2, 1 e... Troca 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 Espero que a mãe poder cuidar bem dos olhos dela também, né? Tinta Tinta Eu só tô pegando Tinta Troca Tinta Troca Tinta Troca Troca Voltou Voltou Cola transparente Isopor Jura 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 Tudo bem Mas é que Jura Ela quer fazer o slime todo branco, pessoal Essa roleta tá que tá, hein? Bom Que não tem jeito, não tem jeito Então, ó E lá vamos nós com isopor mais uma vez Pronto Tô começando a entender o plano dessa roleta, hein? Ela quer colocar tanto isopor, tanto isopor, tanto isopor no meu slime Daqui a pouco só vai ter isopor e nada de slime É, continua bem branquinho, bem macio, bem cheio de bolinhas Claro, isso Mas cheio de bolinhas Vai, Lelê, só vê isso Tá bom Eu não vou mais pedir nada pra essa roleta, porque Sempre que eu peço alguma coisa boa, ela não dá Então eu vou pedir slime velho Slime velho? Aham Eu vou pedir slime velho? Aham Por quê? Porque daí ela não vai me dar Ah, entendi Você pede, ela não te atende mesmo, né? É Então tá bom Slime velho, slime velho, slime velho, slime velho Slime velho, slime velho, slime velho Slime velho Jura? Maluco, isso eu vou usar essa estratégia, gostei Ela é do contra Não ri, não ri, não ri mais Tá Não ri Não é engraçado É sim Olha meu bebê, eu tava cuidando com tanto supor dele E pra mim, pra mim, sobra cola Bom, minha vez Eu vou pedir slime velho também Porque daí cai troca Slime velho, slime velho Yeah Slime velho, slime velho, slime velho Ai, 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 ai Não É assim A gente pede slime velho Ela troca Troca Tá bom O slime velho até caiu Nossa Ele ficou jateado Yey Só vai ver, Lele Eu quero slime Não vai pedir slime velho Slime velho Não, não Sim Troca Slime velho, slime velho, slime velho, slime velho, slime velho, slime velho Areia, papel, cola, transparente De novo? De novo, não Não, chega, chega Não, não, isso que é sabotagem Isso que é sabotagem Não, chega Chega, chega Chega, cansei Chega, vai, mãe Não, ainda tem mais rodadas Vamos lá Tá Boa sorte Ok Lá vou eu por cola Vai ser um slime bem colado, né? Aham Bem colado Ele ainda é seu bebê, mãe Ha, ha Ainda é meu bebê Tomara que saia o ativador É Sua vez Pobrezinha da Lele Só tem cola Ah E o meu? Só tem o isopor Bom, vamos lá Eu quero tinta Tá Então eu tenho que falar outra coisa Eu quero muito glitter Porque tá do outro lado, ó Tinta eu quero muito glitter Aí vai cair tinta Ou não, né? Vamos testar Muito glitter, muito glitter Muito glitter, muito glitter Apesar de cair muito glitter Também é bom Caraca Só cai coisa branca Você sabe Ah Depois vai cair ele de volta, né? Ah, entendi Você tá vendo que você vai se dar mal E você quer que eu me dê mal também É Basicamente é isso, né? Por que que só cai coisa branca aqui, gente? Eu não tô entendendo Você tá engraçada, mãe Bom Então tá, né? Então lá estamos nós Uh Tá bom, né? Tá E agora? Não sei, deixa aí Não, tem que misturar, né? Ah, é Se fosse você não misturava com a mão, não, mãe Vamos ver Olha, ela escapou lá embaixo Ali, ó Tava indo tão bem esse slime Agora ele tá grudento Agora ele, sua vez Tá Eu quero... Slime, velho Slime, velho Slime, velho Slime, velho Slime, velho Slime Sabão Sabão? Sabão Sabão Vai ficar ótimo com sabão, filha Nossa Só que não Eu choro, meu amor Eu choro Ok Vai A gente põe bastante, hein? Isso chama sabotagem Porque tem que pôr bastante Não dá nem pra misturar Pra uma pedra de slime grudada com bolinhas de isopor E muito sabão E cola E cola Muita cola Gente, vou virar minha panqueca Ui Linda panqueca de slime Obrigada Agora vamos lá que faltam mais duas rodadas Tá bom Vai, mãe Próxima rodada Ativador 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 Papel Papel Tava demorando Papel Sempre vem Na minha vez Tava demorando, hein? Uhum Vermelho Com certeza Eu vou picar um pouquinho ele Eu não gosto dele muito comprido Tá bom Já ou tem que pôr mais? Mais Mais? Uhum Tipo, um pouco mais ou muito mais? Muito mais Ah, não Uhum Por isso que é uma sabotagem, né? Uhum Não pode ser só um pouquinho Senão não é uma sabotagem Vai estar aparecendo? Uhum O slime do Papai Noel Nossa, é verdade Parece de Natal Jingle Bell, Jingle Bell Põe mais papel Porque o papel não acabou Aqui o papel Pronto? Assim é bastante, Lelé? Não Não É sim Pode parar Tô achando que você que quer me sabotar Eu quero Não só Eita Que colou no fundo Que meleca Por quê? Que a roleta fez isso bem no final Tá vendo também Ele ia sair leso Branquinho Tão bonitinho É bem no final Só vez, Lelé? Tá Agora que sai uma coisa bem boa Tipo slime É, vamos torcer slime velho Aí sai uma coisa boa Não, mãe Vamos torcer cola branca Olha Aí cai ativador Boa Cola branca A roleta tá ouvindo Ah, é? Não pode contar o nosso plano pra roleta Vai Roleta A gente quer cola branca Isso Cola branca Cola branca Cola branca Cola branca Cola branca Creme de palo de ar É É É Nesse caso é Ok Vamos ver o que que dá, né? Uh Pelo menos vai ficar bem cheiroso, hein? Aham Você vai exagerar? Vou Ai, que medo Isso é sabotagem Lê, depois da próxima rodada Que é a última Vai ter que mexer com a mão, hein? Ui Tá parecendo que você fez um bolo E agora pôs a cobertura Cobertura de vanila É Quer uma cereja aí pra por cima? Sim Bom Vamos pra próxima rodada Que na verdade é É minha última chance Minha última rodada, Lê Aham 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 O que você quer, mãe? O que você realmente quer? Eu quero meu slime de pão Não Como ele era no começo Não, mãe Não Um ingrediente Acho que eu quero ativador Porque daí finaliza, né? Com a cola que tem aqui E virou alguma coisa Será que eu dou essa sorte? Vamos lá Três, dois, um e Muita sorte Ativador 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 Não, não, não Cola branca Cola branca Cola branca Tinta 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 Agora Eu pedi tinta Eu pedi tinta Eu pedi tinta É o desafio inteiro E agora o que que ele sai? Tinta 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 Que cor de tinta que eu vou usar? Vermelho, né? Não, vermelho não Rosa? Não Rosa neon Rosa neon Rosa neon Rosa neon Tem que pôr pouco ou muita? Muita É tudo muito, né? Muito, então Você disse muito Assim? Pouquinho mais Mais? Agora foi muito Sim Foi meio pote É bastante Não vou pôr o pote inteiro, né? Não quero gastar toda a tinta Você vai ter que pintar seu slime, né? Eu vou pintar, ó Pega um pincel de espátula E pintar seu slime Ah, pelo menos ele não é mais branquelão, né? É Ficou bonito Agora é só a última rodada, Aralê Boa sorte Tomara que você tire ativador Aham Boa sorte Cola branca, cola branca Cola branca, cola branca Não ativador, não ativador Não troca, não troca, não troca Não troca, não troca Não troca Por que, Aralê? Que você fingiu que era minha amiga E na última rodada Cheguei Cheguei Lê Lê Tá tempo de a gente fazer mais uma Não, não dá Soma eu e uma você Não Eu não quero Não Muito obrigada, Aralê Muito obrigada Muito obrigada mesmo Ah Ah Yay Pois é Vamos misturar, Aralê E ver o que dá então no final das contas Vamos Quem vai começar a misturar primeiro com a mão? Eu? Eu já comecei a fazer o slime bom Eu já comecei a tirar a roleta Eu acho que dessa vez Devia ser você Não mãe Você Então jockey pôr de novo Jockey Bom Você ganhou Você começa Yay Nossa O seu tá bom Não é justo Era meu O Neval Não Eu cuidei com tanto carinho Ele cresceu e foi embora É mãe É vida Ó Deu certo, seu slime Não tá nem grudando Não acredito nisso Não é justo Será que o meu também tem salvação? É minha vez agora Eu quero tentar salvar o meu Tá bom É Ai Que grudento Nossa Sério Olha isso Parabéns pra você Nessa data querida Minha mão tá grudada Deslame sabotado Yay Também se ficar apertando Bastante tempo Funcione Porque lembra no começo do vídeo Que eu sem querer Coloquei muito ativador Talvez ele faça efeito Pessoal Deu certo Vocês acreditam nisso? Meu slime deu certo O meu também O seu também deu certo Mesmo com o papel Isso é muito maluco Sabe por quê? Quando a gente faz Roleta normal Roleta de slime normal O slime fica sabotado Aí hoje que a gente fez Uma roleta de slime sabotada Olha isso A gente precisa sabotar mais vezes o nosso slime Lili Aham Acho que a gente vai ter que fazer de novo esse desafio Pessoal Deixa bastante like nesse vídeo Pra gente fazer de novo E quem sabe conseguir sabotar de verdade o nosso slime Porque Essa roleta foi muito legal hoje Valeu Roleta Obrigada Então Bom pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Principalmente a roleta Foi muito legal pra gente É Valeu Roleta Valeu pessoal Tchau Eita Eu não sou boa de esticar slime Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela